Olá, amigos da TubiracosTV! Sejam bem-vindos a mais um gameplay de Subway Servers Paulo Norte 2021 para completar o recorde diário do personagem que vocês sugeriram aí no último gameplay de recorde diário e dessa vez eu escolhi aqui o comentário da nossa maravilhosa Thelma Napolitano, nossa web vovó querida aqui, ó Beijo, Thelminha! Obrigado pela sugestão aí, pediu para eu jogar com a Elftrick Traje Ice esse traje aqui que combina muito com o Natal, na verdade a Elftrick com todos os trajes combina com o Natal mas esse aqui, na minha opinião, é o traje mais bonito dela, então é o que fica melhor e vai combinar muito porque está levando bastante nessa atualização, então fica legal esse traje aqui de gelo dela Bom, temos que fazer hoje aqui os nossos 820 mil pontinhos, infelizmente não tem chavezinha hoje aqui no recorde diário mas ainda assim vamos completar, antes que eu me esqueça, deixa eu já pegar aqui e comprar o reforço de fichas porque é a única utilidade que eu tenho para as moedas de evento nessa atualização também estou fazendo aqui os logins diários para ganhar o Gingerbot então vamos lá pegar e fazer aqui o segundo login diário eu tinha esquecido de fazer o primeiro ali ontem, eu não tinha visto que estava começando isso então eu fiz hoje assistindo o anúncio aí contou, beleza? E antes de ir lá para o gameplay, vamos dar uma olhadinha na matéria bem bacana aqui galera que é de um game que eu acabei de zerar galera, eu zerei essa semana terminei, digamos, a campanha principal, a história principal do jogo que é a do Forza Horizon 5, que é um jogão galera é simplesmente um dos melhores gráficos que eu já vi na minha vida é muito realista o gráfico desse game, os carros, o cenário, nossa, é demais eles passam no México, né? E aí fizeram aqui uma comparação dos locais de verdade lá no México vocês estão vendo ali a realidade versus o Forza Horizon 5 e olha como o jogo está bonito gente e pena que aqui tem poucas imagens e tal mas tem um vídeo ali embaixo nessa matéria que tem mais locais que mostra e tal se alguém tiver curiosidade é só você procurar depois ali ó Forza Horizon 5 versus Reality você coloca ali no YouTube, né? você encontra essa comparação completa e tal mas gente, o jogo está lindo mesmo e tem alguns momentos ali que se você pegar e mostrar um print para uma pessoa assim você pegar num ângulo bacaninha e tal, você fica meio na dúvida se é real ou fake real fake isso aí pois então, gente, está muito bonito o jogo mesmo recomendo, quem tem um PC capaz de rodar o game ou quem tem um Xbox, jogue o Forza Horizon 5 ou pela nuvem, né? que se eu não estou enganado, o jogo também dá para jogar por streaming deve dar para jogar então, você testa aí também se você for assinante do Game Pass Ultimate então, vocês viram aqui, né? o jogo está incrível mesmo e eu adorei, tá? eu zerei, digamos, a campanha principal, o principal do game mas ainda estou jogando ele porque tem muita coisa secundária muito divertida para se fazer então, eu vou continuar jogando ele nos próximos dias, semanas ainda e também, mais tarde, possivelmente, ele deve receber DLC, né? conteúdo extra aí, de vez em quando, eu vou acabar entrando nele novamente para jogar e aí, eu estou jogando pelo Game Pass, tá? então, eu sou assinante do Game Pass é só pegar e baixar o jogo e jogar e antes de ir lá para o gameplay deixa eu agradecer aqui a galerinha que está pegando o Kawai através do meu link que está aqui embaixo na descrição lembrando, toca no título do vídeo vai abrir aquela descriçãozinha pequena toca na descrição, ela vai ficar maior aí tem todos os links ali e tem o link para você instalar no celular que nunca teve Kawai instalado e com uma conta nova para me dar uma força aí eu te mando salve nos próximos vídeos e lives e também tem um bônus calma aí lembrando que tem que ser pelo meu link ele vai te mandar para o Google Play mas se for pelo meu link aí contabiliza e aí aparece para mim, ó 132 pessoas já pegaram para aquela força obrigado, galerinha e lembrando, ó quando você pegar o Kawai pelo meu link vá lá no Discord do canal que também está na descrição e me avisa que aí você ganha um mês de acesso à sala VIP a sala de apoiadores lá do Discord que é onde eu estou sempre online conversando com vocês toda semana lá a gente faz chamada de voz também se você quiser participar então entra lá no Discord e me avisa lá na sala de bate-papo geral que aí eu te dou o cargo de apoiador só você sair lá e me avisar quem é você e aí se contabilizou certinho eu te dou o cargo lá, te dou o acesso e lembrando, se você completar essa meta de dias que atualmente são 30 dias tem que entrar aí direto no Kawai desde o primeiro dia que você instalou ele vai usando o aplicativo, sabe? assiste aqueles videozinhos aleatórios que o aplicativo te recomenda assiste um, assiste outro e outro e outro pelo menos 5 minutinhos por dia todo dia no momento a meta é de 30 dias completa aí você me ajuda demais e aí eu te dou 6 meses de acesso à sala de apoiadores à sala VIP lá do Discord é só você ir lá me cobrar que aí eu te dou acesso fechou? bom, um abraço para os mais recentes aqui ó que me apoiaram pegando o Kawai valeu King Farfetch Ana Luisa que já completou um pouquinho da meta que valeu Ana Luisa PHM Rei William Henry 2 o Iago que completou a meta completa que valeu Iagão é nóis ganhou 6 meses de acesso lá à sala VIP do Discord e a Vitória que também ganhou acesso por 6 meses lá à sala de apoiadores do Discord valeu Vitória Mundial Clash obrigado minha querida era mais galera brigadão pelo apoio aí pelo Kawai lembrando se nunca instalou ele no seu celular instala pelo meu link que está aqui embaixo e lembrando que essa semana também estão rolando os impulsos do Kawai se você já tem Kawai instalado você também pode me dar uma forcinha inclusive você também ganha um pouquinho tá você ganha um pouquinho de Kawai Golds eu também ganho se você usar um link que tem aqui embaixo para dar impulso tá aí você vai aparecer aqui nessa lista eu te mando salve nos próximos vídeos também para agradecer tá ó obrigado aqui Alan Ricardo Richardson o Barreto Gilmar Ana Carolina Alan Ricardo Verônica da Silva Lucas Ribeiro esses foram os mais recentes aqui que mandaram o impulso para o Malcebão lembrando você pode mandar uma vez por dia o impulso através desse link que está na descrição também para dar impulso tá rolando essa semana isso aqui não é toda semana que rola mas essa semana está tendo então obrigado pela forcinha aí galera vocês ajudam tá de pouquinho em pouquinho esses Kawai Golds vai dando uns centavinhos aí já dá para dar aquela ajudinha para o Malcebo e vocês também ganham tá vocês também ganham centavinhos quando você dá o impulso então brigadão e agora vamos lá né vamos fazer o nosso recorde diário aqui galerinha vamos lá com a Elftrick Trage Ice sugerida aí pela Thelminha mais uma vez beijo Thelminha sempre querida aqui todo mundo do canal conhece a Thelminha né você ainda não conhece devia conhecer porque ela é maravilhosa participe lá das lives participe do canal que você vai ver ela em algum momento aí a nossa querida Thelminha Napolitano vamos lá então galera pegar aqui também os itens da casada sensacional para a gente completar aqui essa casadinha e galera eu queria tanto estar nesse cenário do subsurfs aqui ó nesse gelo nesse friozinho eu estou até com o meu climatizador ligado lá hoje porque está um calor aqui como é que está aí onde vocês moram está calor também cara é tão bizarro né porque a gente vê nos filmes nos jogos em tudo quanto é lugar o Natal representado pela neve pelo friozinho e aqui a gente passa um calor desgramado no verão isso que eu estou no sul do país né para quem não está ligado eu sou de Santa Catarina e aqui é relativamente menos calor do que o resto do Brasil mas ainda assim cara é um calor no verão no Natal ah rapaz ah eu tenho tanta vontade de um dia ir passar o Natal num lugar que neva sinceramente eu quero essa é uma meta de vida um dia viu eu ir passar um Natal num país aí que neve cara deve ser muito legal muito gostoso porque aí a gente realiza esse nosso sonho né de vivenciar um Natal como a gente vê nos games nos filmes nas séries que é sempre esse Natal aí mais dos países onde neva né que não é o caso do Brasil o Brasil até neva né mas até neva aqui não muito longe de onde eu moro tá tem cidade aqui de Santa Catarina que quase todo ano dá pelo menos um pouco de neve bem no ápice do inverno sabe mas não é assim nossa uma neve que nem vocês estão vendo aqui no Paulo Norte né obviamente mas neva tem anos que dá uma neve bem maneira sabe só que é assim pouquíssimos dias no ano e não é todo ano que dá neve mas tem cidade aqui no meu estado que neva sim eu sei que isso é até bizarro né pra pessoas que são de outras regiões aí do Brasil eu sei que tem uma galera que acompanha o canal que é lá do Nordeste lá é um calor pior que o Nordeste vocês não tem neve né mas vocês tem umas praias meus amigos eu quero um dia conhecer as praias do Nordeste mas vamos voltar me empolguei com outros assuntos aqui vamos falar de do Forza Horizon 5 ali né galera bom galera o jogo tá incrível tá muito bom eu vou continuar jogando ele porque tem muita coisa secundária como eu falei pra vocês que eu estou fazendo tem que fazer mais algumas corridas fazer umas conquistas lá eu quero pegar e andar por todas as estradas do jogo porque tem uma conquista disso né de você passar por todas as estradas tem umas outras coisinhas e como eu falei pra vocês é normal no Forza Horizon com o passar dos meses dos anos ele receber conteúdo adicional tanto conteúdo gratuito quanto DLCs pagas também né conteúdo pago que geralmente são muito boas essas DLCs pagas elas geralmente valem a pena tá são conteúdos bem legais que adicionam muita coisa bacana às vezes até algumas coisas que dão uma mudada enorme no jogo por exemplo o Forza Horizon 3 que foi cara eu acho que é o meu Forza Horizon favorito o mais marcante pelo menos até hoje pra mim foi o 3 eu tenho um carinho especial pelo Forza Horizon 3 ele tem uma DLC que é da Hot Wheels cara é muito maneiro ela é totalmente diferente do normal assim sabe eita deixa eu passar o itemzinho mas é muito maneiro é muito legal o Forza Horizon 4 tem uma DLC de Lego que tudo é de Lego no cenário sabe praticamente o cenário inteiro é tudo de Leguinho os carros são de Lego é muito legal cara e então vamos ver o que vai vir aí no Forza Horizon 5 de conteúdo mais tarde né porque o jogo acabou de ser lançado então eles devem estar fazendo aí o conteúdo adicional pra ser vendido depois e também como eu falei pra vocês tem muita coisa de conteúdo também de novos modos novos carros novas coisas que eles vão adicionando gratuitamente que você simplesmente atualiza o jogo e você tem direito a usufruir dessas coisinhas e vamos pegar e completar a meta aqui não só de pontuação mas também de moedas né galera vamos pegar tudo aqui até porque daí eu já faço o gameplay um pouquinho mais longo e já pego mais itens da casada tá e eu tô realmente sem receio de gastar as moedas de evento aqui pra ter o reforço de fichas porque ah esqueci de trocar a prancha de novo ah no final do gameplay pô tem que lembrar eu ia falar me lembre de trocar tô tão acostumado com as lives que as vezes eu já ia falar ó galera me lembra de trocar a prancha ah lembrando galera ah hoje é quinta-feira né amanhã é live de suas surfs lá na The Live conto com vocês galera amanhã 10 da manhã tamo ao vivo lá jogando suas surfs pra completar o máximo que der da casada sensacional então conto com a sua presença beleza lembrando que estou ao vivo de segunda a sexta de segunda-feira eu tô jogando jogos retro jogo de play 1 atualmente na terça-feira eu tô jogoando Brawl Stars ok e na quarta-feira estou jogando mais jogo retro daí play 1 também na quinta-feira a gente joga jogos aleatórios de android no caso hoje né quinta-feira eu vou jogar ó tô fazendo esse vídeo pra vocês de manhã né 9h37 eu vou jogar daqui a pouco só vou gravar esse vídeo já vou começar a live lá eu vou jogar Hill Climb Racing 2 e Stumble Guys hoje vai ser os jogos que eu vou jogar e aí na sexta-feira sempre é dia de jogo lá sua e surfs ok então conto com vocês participando das loves lá galerinha tá bem divertido tá bem bacana mas se você ainda não tá lá cola lá no meu canal de live streams o link tá aí embaixo na descrição também é lá na The Live beleza e lembrando que os vídeos saem primeiro na CosTV tá galera quem aqui quer assistir os vídeos em primeira mão dá uma olhada na CosTV que é uma plataforma de vídeos bem bacana também que tem aplicativo pra Android e iOS mas também se quiser não precisa pegar o app é só acessar pelo site também pelo navegador que funciona numa boa funciona até melhor do que o app na minha opinião tá fica aí a dica pra vocês fechou outra coisa tá falando né quem é muito fã do canal galera não esqueça que também vocês podem se tornar membros do canal pra dar aquela força tá a partir de 1,99 você se torna membro do canal tem outros valores se você quiser mas você pode cancelar a qualquer momento tem a partir de 1,99 por mês então é baratinho você pode usar saldo da Google Play inclusive pra se tornar membro aqui do canal então sabe aquele saldo que você adicionou com o gift card você pode virar membro do canal você assina ali um mês, dois o tempo que você quiser depois você achar que precisa cancelar você cancela também numa boa você tem vários benefícios tem o papel de parede mensal do canal que eu faço de samba tem vídeos exclusivos pra membros inclusive já gravei dois vídeos agora de fim de ano que é comentando sobre todos os filmes que eu assisti esse ano e comentando sobre todos os jogos que eu zerei esse ano no Xbox esses dois vídeos eu vou postar ainda essa semana pra vocês aqui no YouTube naquela playlist de vídeos exclusivos pra membros é só você entrar na página principal do canal aqui no YouTube que você encontra aqueles vídeos exclusivos pra membros inclusive deixa eu mandar um salvezinho aqui pra galera que é membro do canal valeu aí Arthur Almeida Hawk Origami Versus Liedson Júnior Antônio Oliveira Luke Danilo Vasconcelos Nil Célia Rodrigues e o Iago esses foram os mais recentes que se tornaram membros do canal independente do nível um salvezinho pra vocês obrigado pelo apoio viu galerinha lembrando quem é membro tem direito a esses vídeos exclusivos pra membros eu vou fazer mais alguns tá eu quero ver se eu gravo pelo menos mais um ou dois fora esses dois que eu falei pra vocês quero gravar mais um ou dois tem um que eu vou gravar aqui mostrando o cenário do canal que agora tá pronto tá tá pronto porque eu ia fazer esse ano ano que vem quem sabe a gente vai dando uma melhoradinha aqui ali mas por enquanto já tá do jeito que eu queria deixar e eu vou mostrar em detalhes pra vocês isso aqui eu vou mostrar aqueles quadrinhos que estão ali no fundo vou mostrar como é que é por trás das câmeras aqui vou mostrar tudo pra vocês em detalhes o que que eu tenho ali embaixo o que que tem aqui, aqui, aqui todos nos cantos vou mostrar pra vocês beleza então fica antenado que vai ter esse vídeo pra membros ainda esse ano também beleza vamos lá pegar nossas recompensas aqui show de boa peguei já aquele com anúncio do baúzinho ali também show ah tem esse baúzinho aqui já ia deixar passar mais um vamos pegando tudo aqui hein galerinha vamos lá moedinhas de evento aqui pra ter de sobra e é isso aí então esse foi o nosso recorde diário de hoje não esqueça coloca aqui embaixo no campo dos comentários uma sugestão de personagem pra jogar no próximo gameplay de recorde diário lembrando sugere aí um personagem que eu ainda não tenha jogado nos recordes diários dessa atualização fechou? galera agora sempre a pena por aqui conto com vocês amanhã na live de Subway Surfers em 10 da manhã sexta-feira lá na The Live abraço a todos e até o próximo vídeo logo aqui do canal Marcelo Souza e até o próximo vídeo Fui